Mais leve, o que acontece é que quando eu conheci ele, ele já tinha... Ele sempre foi uma pessoa, desde que eu conheci, desprovida de ciúme. Isso já é, né? Não é uma pessoa possessiva, uma pessoa que acha que a mulher é dele, que só pode se mostrar pra ele. Então, assim, ele me ensinou isso, porque eu era muito ciumenta, ele me ensinou essa coisa de não ter essa, sabe? É meu, é essa possessividade com a pessoa. Então, ele foi, desde o início, compartilhando comigo a fantasia que ele tinha, né? Que ele nunca tinha realizado também. E foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos, foi aos pouquinhos. Ele me dizia o que ele queria, o que ele gostaria de ver naqueles momentos mais íntimos nossos, e era onde eu estava mais excitada, e aí eu ficava mais excitada ainda, que ele falava assim, eu posso contar, né? Que a gente já está indo. Claro. Ele falava assim pra mim, eu quero ver você com outro cara. Já imaginou um outro cara aqui com você, não sei o que? Aí eu comecei, gente, dois aqui, né? Me abraçando, me vendo. Aí eu comecei a viajar. Aí a imagem, né? A imaginação. Ele ia por assim, tá aí. Mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é você partir pra prática. Então, ainda mais eu vindo de uma criação muito religiosa. De um relacionamento abusivo. De um relacionamento, não considero abusivo, mas considero assim, muito sem liberdade. Fechado, uma mente fechada do relacionamento. Sem liberdade. Não tinha essa liberdade de falar o que pensa, não tinha a liberdade de ser quem você é de verdade. Você tinha que se esconder, porque você chama atenção, porque a tua bunda aparece, então tem que botar uma roupa pra não mostrar, né? Mas na hora de olhar a bunda dos outros na rua, olha, né? Eu gostava. É, por aí. Então, assim, foi um processo. Eu levei um ano pra sair do que a gente fantasiava na cama. Até então ficava só na cama. Ficava só na imaginação. Era só ali na cama. Foi um ano, um ano. Paciente, a pessoa. Um ano. Até eu falar assim, não, agora eu quero fazer. Eu quero. E aí, quando eu falo que vou fazer, eu faço, né? Aí foi a primeira experiência. E como tudo na vida, a gente vai evoluindo, né? Então, antes de a gente, hoje, assumidamente liberal, somos liberais, temos uma relação liberal e vivemos o meio liberal, né? Isso é um estilo de vida. Sim. Não é como muitos pensam por aí, ah, é uma putaria. Não. É um estilo de vida. A gente tem a liberdade. Ele olha pra mulher e fala, nossa, que mulher bonita. Ele tem essa liberdade comigo. Eu tenho liberdade de falar. Um cara bonito. Me interessei a nossa relação, né? O nosso combinar. O que a gente faz no meio liberal é apenas realizar fantasia. Não existe envolvimento emocional. É aquilo que dá nas pessoas quando estão... Ah, tô na balada, olhei pro cara, achei o cara interessante. O cara olha pra mulher e fala, deu um tesão. Deu vontade de ficar com a mulher ali? Deu aquele tesão. Fez ali, realizou aquela fantasia, curtiu, acabou. Não tem envolvimento. Isso até hoje acontece com vocês. Vocês estão numa baladinha. Fora do trabalho de... Estão numa baladinha, você olha pra uma... Pra isso existem as festas que a gente faz, né? Nós somos promoters de festa de swing já há 24... 20 anos, a gente tá há 24 anos juntos, há 23 anos já no meio liberal, frequentando, vivendo o meio liberal e há 20 anos organizando festas de swing. Então existem os locais próprios pras pessoas realizarem suas fantasias. Claro. Que você encontra pessoas com a mesma finalidade que você. No meio tradicional, num bar tradicional, numa boate tradicional, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você não pode sair... Cautela, né? Agarrando todo mundo por aí, né? Que nem todo mundo tem a mesma... Cabeça que você, a visão divina de você, claro. E nem todo mundo, porque o meio liberal é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro meio liberal. Tem gente que não tá preparada e nunca vai estar. É verdade. E é feliz assim também, né? Porque o importante é ser feliz. Exatamente dessa forma que eu penso. O importante, independente do que você tá fazendo, do que você tá saindo, do que tá rolando, é você tá bem com você mesma.